Oi pessoal, beleza, sabadão, dia 18 de abril de 2020, vou tentar pegar aqui a Esconde Guarapuava E agora está um sabadão de tempo meio lubrado em Curitiba, ainda pouco em alguns lugares saiu até sol, mas agora está sem sol Um musiquinho aqui Ponce Jagger Ponce Ponce Jitando O horário Jitando E aí Jitando 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 A Jitando A CIDADE NO BRASIL 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 Eu já estou cansado de tanto chorar Deus muda a minha história e vem me alcançar Filho, eu estou aqui, eu nunca te esqueci Creia que o melhor ainda está com o que Enxogue o seu corpo, fale de chorar Sua vitória está chegando e você vai cantar Filho, eu estou aqui, eu nunca te esqueci Creia que o melhor ainda está com o que Enxogue o seu corpo, fale de chorar Sua vitória está chegando e você vai cantar Filho, eu estou aqui, eu nunca te esqueci Filho, eu estou aqui, eu nunca te esqueci Eu estou aqui, eu tenho várias palavras para impressar E agora eu vou te ver. A sua vitória está chegando e você vai cantar A sua vitória está chegando e você vai cantar Vai cantar, vai cantar, vai cantar E você vai cantar A sua vitória está chegando e você vai cantar A sua vitória está chegando e você vai cantar A sua vitória está chegando e você vai cantar A sua vitória está chegando e você vai cantar A sua vitória está chegando e você vai cantar A sua vitória está chegando e você vai cantar A sua vitória está chegando e você vai cantar A sua vitória está chegando e você vai cantar A sua vitória está chegando e você vai cantar A sua vitória está chegando e você vai cantar A sua vitória está chegando e você vai cantar A sua vitória está chegando e você vai cantar e você vai cantar e você vai cantar A sua vitória está chegando e você vai cantar e você vai cantar e você vai cantar A sua vitória está chegando e você vai cantar A sua vitória está chegando e você vai cantar 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 e você vai cant